Aí ninfeta, cheguei, cheguei em DJ, para o beat aí, para o beat aí Pode aquecer a xereca, que agora é sete minutinhos de pau na xereca Mas esse é o DJ Léo LG, sucesso com a mulherada Ai, ai, minha perereca 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 Se o processo você tá bolhadinha, sabe você tá suadinha Se o processo você tá bolhadinha, sabe você tá suadinha Se o processo você tá bolhadinha, é aquele jeito aí Ela vira de frente e vem assim Ela vira de frente e vem assim Ela vira de frente e vem assim Como você gosta, é quadrão Léo LG Ata aqui na terra, é quadrão Foda via, faça foda que ela já amara Foda via, faça foda que ela já amara Vai, vai Piranha não transa Piranha faz amor Piranha não transa Caralho Piranha não transa Piranha faz amor Piranha não transa Piranha faz amor E pra mulher que tiver gostando, tá ligado aí Não bate palma não Pode colocar o dedo todo na xereca que vai começar Ficou de quadro que a hora é essa Pro jim de leu eu jogo a xereca Tu tá ligado que eu gosto a beça Quando teu piro me penetra Quando teu piro me penetra É que hoje eu tô solteiro a vida de bailão tá aí É que hoje eu tô solteiro a vida de bailão tá aí Soca tudo em mim Vou descer no xereca De tu empurrar no grelinho Essa mina ela tá mó gostosa E pros pais ela não deixa rápido Ela finge que vai pra escola Ei, Ana, curte falo Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho É o atletado de edar Que os cria te pegam e pra lire Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Do jeito que as puta gosta Ela é puta Ela é puta, 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 ela é puta Pau louco, soco nas costas do jeito que as puta gostam Pacharaquinha subindo, acharaquinha subindo Quer dar pro Danny, porque o merda tá rico Pacharaquinha subindo, pacharaquinha subindo, quer sentar pra mim, porque o Deni tá rindo Pacharaquinha subindo, pacharaquinha subindo, quer dar pro Deni, porque o Menor tá rindo Pacharaquinha subindo, pacharaquinha subindo, quer sentar pra mim, porque o Deni tá rindo Pacharaquinha subindo, pacharaquinha subindo, quer dar pro Deni, porque o Menor tá rindo Tem xeroquinha subindo, tem xeroquinha subindo Quer sentar pra mim, porque o Dany tá rando Mãe viu o interesseiro, que te deixa forte Vai fumar maconha segurando o meu malote Caralho, a Lolo tá forte Caralho, a Lolo tá forte Salve pra Dani do Subaco, tá ligado? DJ Marques, MCC, tamo junto, seu puto DJ Caruso, é nóis, DG do RB, tamo junto, rapaz Quetele Coelho, é nóis DJ Caio do SJ, entendeu? É nóis DJ Santos, Everton Silva, tamo junto, pai E Telenrique, é nóis Brenin SX, é nóis, entendeu? A tropa do Ribeiro, a tropa do Minas Caixa Vamo que vamo, hein? E vamo voltar os coro, tropa Só pau na buceta, só pau na xereca Que elas gostam, hein? Isso, amizinha reclamamos dela tomando o cu Te fuder a valoça Tu não, tu não tem juízo mesmo Quer dar golpe em quem dá golpe Tu tá de castigo, vem sarrar na gola Só com a glock rajada na minha buceta Mostra pra mim que tu é faixa preta E bota a pó sovrando no teu piro bandido Só cala dentão, acabando comigo Minha chata sentando em tua pica babando Me pega de lá de pirocando minhas fadas De baixo pra cima que a puta gosta Eu vou lando gostoso que eu sei que tu gosta Marca mais um 10 e me fode de novo Tu tá de castigo, vem sarrar na gola Toma, toma na chequinha Abre a boquinha Toma, toma na chequinha Abre a boquinha Não vou dar esse mole de engravida essa novinha Não vou dar esse mole de engravida essa novinha E toma, toma na chequinha Abre a boquinha Toma, toma na chequinha Abre a boquinha Abre a boquinha Abre a boquinha 031 é nóis, o da Moraes, MC garoto, tamo junto seu puto FC do DJ Léo LG, tamo junto hein, vocês moram no meu coração Mas esse é DJ Léo LG, sucesso com a mulherada